Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos colocar essa ferramenta aqui em cima. Não sei o que foi porque essa ferramenta veio aqui para baixo. Algo de errado não deu certo, né? Então vamos lá. Informe que é proibido inscrever nesse canal, hein? Então eu vou clicar aqui em cima de qualquer um desses ícones com o botão direito e agora eu venho aqui, ó, mostrar a barra de ferramentas de acesso rápido acima da faixa de opções. Faixa de opções é essa daqui, então eu vou clicar. Automaticamente ele foi aqui para cima, ok? Se mesmo assim o meu desapareceu, não tem nenhum ícone nem aqui nem aqui, está totalmente desconfigurado o meu Excel. Vou deixar no vídeo aqui em cima, ó, que você restaura o seu Excel sem precisar de desinstalar. Se você quiser fazer esse processo e mesmo assim depois não der certo, você restaura o seu Microsoft Office sem precisar desinstalar. Voltando às configurações originais de fábrica, ok? Dúvidas nos comentários. Lembrando que é proibido aqui se inscrever, hein? Deixa aqui meu forte abraço e até breve.